A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. O Cartão Europeu de Seguro de Doença permite a uma pessoa assegurada ou abrangida por um regime de proteção social de um dos 28 Estados-membros da União Europeia, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, obter, junto dos prestadores de cuidados públicos de assistência médica, que o seu estado de saúde necessitar durante a sua estada temporária em qualquer dos estados referidos. É um cartão de modelo único, gratuito e concebido para simplificar a identificação do seu titular e da instituição que financeiramente é responsável pelos custos de cuidados de saúde de que este possa vir a necessitar. Pode ser requerido na internet, os beneficiários da Segurança Social podem fazê-lo no portal da Segurança Social Direta, presencialmente nos Açores, pode ser solicitado nos serviços do Instituto da Segurança Social dos Açores ou nos subsistemas de saúde como a ADSE. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011. Dúvidas sobre o Brasil. Legenda Adriana Zanotto